Alô, alô, YouTube! Então, eu não queria falar sobre essa tal de PEC 241 ou 55, porque muita gente já falou sobre isso. Mas, alguns de vocês me pediram nos comentários, então eu vou fazer. Em um passado não tão distante, o Brasil viu um crescimento econômico muito bom. Virou a sétima maior economia do mundo. Pessoas orgulhosamente falavam sobre a mudança na pirâmide social, mostravam que a classe pobre diminuiu e a média cresceu. Aí chegou a crise econômica e cortou as pernas de muita gente. Uma crise econômica é algo normal. Todos os países passam, independente de sua ideologia. Ainda mais em nosso mundo de hoje, que é mega conectado. Quando uma crise afeta um país, ela pode afetar vários outros também. E o que aconteceu no Brasil? Nos anos que a economia cresceu, o Brasil e o brasileiro aprenderam que gostam de gastar. Como as pessoas estavam com mais dinheiro, estavam consumindo mais. E com isso o governo arrecadava mais impostos. E aí o governo começou a gastar, gastar, gastar. Alguns gastos eram para o bem do Brasil, outros talvez não. Aí a crise chegou. E sabe o que aconteceu? O governo não parou de gastar, gastar e gastar. Chegou um ponto que você já deve imaginar, que o governo gastava mais do que arrecadava. E o que isso significa? Ele teve que pedir emprestado para poder pagar as contas. E aí a dívida começou a aumentar. É normal governos entrarem em dívida, pegarem emprestado um do outro. Na verdade, poucos não fazem isso hoje. Em uma economia saudável, o país consegue ir pagando suas dívidas. E aí pessoas de fora, mesmo sabendo que o governo está em dívida, ainda assim vão investir nesses países. E também emprestam, porque eles sabem que eles vão pagar depois. Mas, quando o país começa a gastar mais do que recebe demasiadamente, ainda em meio de uma crise econômica, o país começa a ter dificuldade de poder pagar de volta. Investidores ficam desconfiados da estabilidade do país. E quem empresta dinheiro já não quer mais emprestar. O país não podendo pegar emprestado, nem pagar as contas, não tem mais dinheiro para fazer o que quer. E ele quebra. Para de funcionar. Porque as coisas que ele faz não são de graça. Foi isso que mais ou menos aconteceu na Grécia. Eles estavam gastando à vontade, bem felizes. Gastando mais do que recebia. Até que chegou uma hora que explodiu. O Brasil tem um risco dessa mesma coisa acontecer. O país também está gastando, gastando bem mais do que recebe. E isso não parou com a crise. A dívida foi subindo e uma hora vai explodir. É inevitável. Não adianta o Brasil falar Ah, eu não quero mais pagar. Não adianta. Quem empresta dinheiro não vai mais emprestar para o Brasil. Novas empresas que poderiam vir investir no Brasil não vão vir. E as que já estão aqui vão sair. O Brasil não vai ter mais dinheiro para fazer as coisas que ele quer fazer. E não. Não adianta imprimir mais dinheiro. Mais desemprego. Mais inflação. Uma crise maior. O que é perigoso é que normalmente quando isso acontece, movimentos radicais de esquerda ou de direita podem surgir como sendo a solução para o problema. Foi isso que mais ou menos aconteceu na Alemanha. Eles estavam em uma crise tão profunda e apareceu um líder extremista que deu esperança para eles. Todos nós sabemos o que aconteceu depois. O que o Brasil está fazendo para evitar isso? O governo está propondo a famosa PEC 241. Ou 55. Ou PEC do teto. Ou PEC do corte. Ou PEC dos gastos. Sei lá. PEC significa Proposta de Emenda Constitucional. Ou seja, uma PEC é uma nova lei que tem poder de mudar algumas partes da Constituição. E o que essa PEC fala? Ela vai congelar os gastos públicos. Ou seja, o governo só vai poder gastar por ano o mesmo que ele gastou em 2016. Corrigido com a inflação. Essa lei entra em vigor por 10 anos, podendo ser estendido por mais 10. Que é o tempo que os políticos e alguns especialistas acham que a economia vai poder crescer de novo como antes e as coisas voltarem ao normal. O governo propõe leis assim para mostrar para investidores que o Brasil não está gastando um creme louco e consegue pagar suas dívidas. Então as pessoas vão se sentir seguras de investir no Brasil e os que emprestam dinheiro vão se sentir melhor para emprestar para o Brasil. Isso tudo parece muito bom. O governo gasta menos. O país se estabiliza. A economia volta a crescer. Emprego mais dinheiro. Povo feliz. Então por que está tendo tanta movuca hoje? Uma coisa importante de entender com essa PEC é que é um congelamento de vários gastos públicos, incluindo em áreas de saúde e educação, que são vistos como importantes para o país. Mas de novo, é um congelamento e não um corte. Agora, a população do Brasil está constantemente crescendo. E com isso é exigido que cada ano os gastos em áreas como saúde e educação aumente para atender a nova demanda. Com esse congelamento, isso talvez não vai poder acontecer, podendo então afetar a qualidade de saúde e educação. Por que eu digo talvez? O governo fala que gastos nessas áreas já são bastante, só que estão sendo mal utilizados e mal investidos. Com esses orçamentos que os governantes vão receber, eles vão ter que balancear os gastos, tirar de uma área para colocar em outra. Então, tecnicamente, áreas de saúde e educação não precisam ser afetadas. E podem até ser melhores investidos. Com governantes que realmente se preocupam com o povo, isso com certeza daria certo. gastos desnecessários seriam cortados e outros importantes não. Mas... Será que esse é o nosso caso? Como eu já falei em outros vídeos, muitos políticos vão atrás de seus próprios interesses. Com a PEC, o salário deles, assim como o de muitos que trabalham com eles, vão ser congelados também, não podendo subir mais do que a inflação, como eles adoram fazer. Como muitos estão lá só para receber salário, sempre querendo aumentar quando podem, será que essa redistribuição dos investimentos vai realmente acontecer da melhor maneira para o brasileiro? Bom, o negócio é que o Brasil está perto de estourar, muito perto. Se estourar, as coisas vão ser bem piores, o governo vai literalmente parar, cortes vão ser feitos, mais pessoas vão perder emprego, líderes extremistas vão ganhar vozes e isso tudo vai demorar muito para arrumar. O que você acha? Acha que a PEC funcionaria? Ou qual seria uma melhor solução? Com o PEC ou sem PEC ou qualquer outra coisa, o Brasil precisa tomar alguma atitude. E logo, precisa gastar menos do que arrecada, diminuir as dívidas e restaurar a confiança de investidores. E assim, quem sabe, o país volta a crescer e o brasileiro volte a fazer o que mais ama, consumir.